Please listen carefully. Os brasileiros têm que mudar. Mas temos que mudar a bandeira também. Tem que botar um vermelho naquela bandeira. Agora temos que assumir. No meio, em algum lugar, no vermelho. Pô, fica muito pouco sangue. Uma bandeira só de... É, tem que ter vermelho. Olha como fica bonito com vermelho. Desculpe, mas você não acha? É, eu gosto. Eu gosto, sou fã do vermelho. Bom, Paulo, que prazer poder estar aqui com você. Você abrir sua casa para bater esse papo aqui junto comigo no Eu Ator. pra falar sobre o ofício, né? E nada melhor do que você, com tantos anos de experiência, de estrada. Eu queria voltar lá atrás. Eu li que você fez a Escola de Arte Dramática, né? A IAD, a famosa IAD. E eu, quando jovem, mais jovem, tinha pavor da prova da IAD. E aí não fiz por medo. Porque eu falei, cara, não, não é pra mim. Eu tenho pânico de teste. Até hoje, teste pra mim é difícil. Como foi isso pra você? Um jovem de Sorocaba que começa a vir pra São Paulo, assistir coisas e, de repente, falar, ok, vou estudar e prestar essa prova. Porque é uma prova que, naquela época, já tinha umas fases e tinha essa dificuldade? Ih, rapaz, então, foi um momento... Primeiro lugar, eu não tinha consciência do que era, né? Eu tava lá em Sorocaba. Aí eu ganhei um prêmio do... Era melhor ator amador. Eu fiz o pagador de promessas com o teatro amador. O Adilson Barros fazia, da Amarvada Carne. Eliane Giardini. E nós fizemos o pagador de promessas e eu ganhei o prêmio governador do Estado. Eu ia ser médico. Eu ia ser médico. Eu precisava ajudar a sustentar minha família, praticamente. Eu fazia teatro amador. Fazia porque gostava de aparecer, gostava de fazer teatro. Mas aí, não sei onde correu o boato de que dava uma bolsa. Que o fato de ter ganhado aquele prêmio me dava direito a uma bolsa. Que deu, realmente, era uma ajuda de custo. Digamos assim, dava pra pagar a pensão, o dinheiro que a bolsa me dava. Eu ia todo mês lá, porque eu tinha sido premiado com o prêmio governador do Estado. Que era um prêmio do governo do Estado de São Paulo. Dentro da ditadura militar, dentro da ditadura militar, o governo do Estado de São Paulo dava um prêmio para a final do festival de teatro amador. Porque tinha os festivais de teatro amador. Então, Santos tinha uma equipe incrível de teatro amador. Sofredini era do teatro amador de Santos. Então, eu fui para ganhar esse prêmio. E aí, Eliane queria muito... Eu estava começando a namorar a Eliane. E Eliane queria muito ir para São Paulo. Eu, não. Eu era totalmente culpado com a minha família. Precisava cuidar dos meus pais. E que eles eram velhos. E precisavam de mim. Enfim, eu estava... Nem imaginava isso. Mas daí, falei assim, vamos. Então, aí, Afonso Gentil, que é um belíssimo diretor de teatro lá de Sorocaba, que depois foi para São Paulo, é membro da Associação Paulista dos Críticos de Arte, é um crítico de teatro, um diretor de teatro fabuloso. Ele e o Vira Gentil, mulher dele, que tinham sido meus professores lá em Sorocaba, no teatro amador. E me prepararam e a Eliane para fazer essa bendita prova. Que a gente não tinha noção. Mas a gente foi para São Paulo, Eliane e eu. O Gentil nos preparou, marcou a nossa cena direitinho. Nós fizemos uma coisa bem esperta. A gente tinha direito a cinco minutos cada um. E nós pedimos para que, então, nos dessem dez. A gente fez uma cena de dez minutos. Quer dizer, a gente podia ser bem avaliado. Os professores podiam nos ver direito, não é? Uma cena contínua. Ao invés de quebrar aqueles cinco minutos... Não, ao invés de quebrar os dois, vamos fazer uma cena de dez minutos nós dois. Eles concordaram. Afonso e Elvira nos... Afonso, especialmente, nos preparou, nos ensaiou. Era a Senhorita Júlia do... Esqueci o autor agora. A Senhorita Júlia. Olha só. Bom, enfim. É um clássico, a Senhorita Júlia. Mas daí, então, a gente fez a prova e tivemos uma sorte danada, posso dizer. Porque, naquele ano, eram 900 pessoas concorrendo, mais ou menos. E deviam entrar 20. É, normalmente é isso. Por isso que eu morria de medo. Eu falava, não vou dar conta. Era, tinha que entrar 20. E, naquele ano, a escola, liderada pelo Celso Nunes, resolveu implantar um vestibular diferente. Geralmente, o vestibular era essa prova só e uma prova escrita, onde você mostrava que você não era analfabeto, escrevia direitinho e tal. E a prova, o exame prático, de vocacional, que era você estar fazendo uma peça na frente das pessoas. Mas, nesse ano, eles resolveram inovar. Eles resolveram escolher, nessa prova do teste com a peça, escolher 60 pessoas. Eles escolheram 60 pessoas para reduzir depois para 20. Esses 60 ficaram um mês num laboratório profundo e permanente, assim, de toda noite a gente... Leitura, cena... Dividiram em três grupos de 20. Cada grupo adquiriu imediatamente uma dinâmica de... Somos amigos, irmãos e nós vamos entrar. Era um sofrimento, era uma loucura. E os professores ficavam testando a gente, fazendo laboratórios para ver se a gente estava... Enfim, eu me lembro de um laboratório tremendo e terrível, que era todo mundo gritando na frente do Muro das Lamentações. Era uma coisa que tinha... Eu lembro de um amigo que gritava, mila 18, mila 18, que era um livro famoso. E as pessoas choravam. Eu lembro de um exercício que nós... Teve gente que se machucou, porque tinha professor que pedia para fazer cambalhota, o Celso Nunes. A gente estava num processo totalmente corpo. Era um momento do corpo no teatro. A gente estava proibido de falar coisas. Sim, então era através do corpo que você demonstrava. Sim, teve esse momento no teatro brasileiro. A gente seria careta falar. Tinha que se expressar. Então era uma forma também de... Porque não podia falar. Então foi um momento interessantíssimo. E o Celso e o Seufredini também tinham vindo com as influências do Grotowski. Mas, enfim, teve gente que machucou o pescoço. Aí eu lembro da Miriam Muniz, que era uma professora maravilhosa. Todos nós adorávamos a Miriam. E a Miriam era despachada. Era assim, esse negócio de dar cambalhota. Não estou nem aí, eu nunca plantei uma bananeira na minha vida. Vocês podem ser atores e não plantar bananeira. E não sei o quê. Ainda bem que sempre tem esse contraponto. Mas teve gente que pirou. Tinha momentos que quase todos os exercícios laboratórios terminavam com uma trepada coletiva. Todo mundo junto fingindo que era uma forma de fechar. Hoje, nas novelas, o pessoal usa muito aquele abraço coletivo. Quantas cenas você já viu? Que todo mundo se abraça, assim, a cena acaba. E a gente fazia isso. É a coisa do sentir o outro, né? Na conexão. Laboratório, né? Laboratório. A gente fazia isso como laboratório. E aí acabava naquela trepada coletiva. Ah, todo mundo amontoado. 20 pessoas ali, num orgasmo. E a cena acabava. E aí tinha urina no chão. Alguém tinha mijado. Alguém tinha urinado. O que é isso? É muita emoção. É muita emoção. Então, esse é o exame que você ficou comendo. Exatamente. Esse exame que ocorreu. Mas todo mundo fala assim. Eu tenho amigos que fizeram e falam que esse começo... Realmente é um exercício e tanto. Mas nós tivemos uma sorte, eu queria contar esse fato, Eliane e eu, que todos os exames da EAD eram cobertos pelo Estadão. Porque a EAD veio da família dos Mesquita. A origem da EAD. Só esclarecendo, a EAD não é um curso superior na USP. É dentro da USP, mas é um curso médio. É um curso... Não é médio, é técnico. É um curso técnico. Mas o Estadão ia cobrir. E cobriu exatamente a noite do nosso exame. E na matéria deu a nossa foto. Eliane e eu fazendo a cena e pau. Aquilo foi demais. Porque saiu meia página no Estadão e a foto que ilustrava a matéria era nossa. E isso foi uma sorte. Porque, de uma certa maneira, deve ter influenciado os professores. Porra, esses caras. E aí, um mês desse laboratório... Um mês nessa batida... E aí vocês fizeram a resposta. Aí foi dilacerante. Era como se a escolha de Sofia... Dividiu... Eram três grupos que viraram... Quer dizer, criou-se três dinâmicas. Criaram-se três dinâmicas que eram fortes. Porque nós passamos a fazer laboratórios, nos conhecer, nos entender. Tinha uma professora de dicção que observava o freio da língua. O tamanho, se era a língua presa. E tinha um amigo que morreu recentemente, queridíssimo Marcelo, que tinha a língua presa. E ele fez... E para entrar, ele fez um corte na língua. Ele fez um... Foi no médico e mandou cortar o freio. Cortar, porque não pode ser freio. Entrou, claro. Imagina cortar isso aqui, mandar dar um pique. Então era muito forte, era muito intenso. Mas você acredita que esse período da EAD foi o que te forjou para a vida? A artística, como ator? Te forjou? Foi importante essa bagagem? Sim, foi. Foi muito importante. Porque ali você estudou todos os textos possíveis e imagináveis. Com tudo, com professores incríveis. Os professores são muito bons. Muito bons. Professor de teatro, geralmente é bom. É bom. Quanto mais maluco, ele é melhor. É, eu também penso assim. Quanto mais doido, melhor. Mas, geralmente é bom. Eu tive professores incríveis na EAD. Além do que, Eliane e eu, quando entramos, nos infiltramos nas outras turmas mais velhas para fazer as peças que eles estavam fazendo. A gente pegou pontas lá. Então eu trabalhei num ano lá. Eu fiz quatro peças, porque eu fiz no segundo ano, fiz no terceiro ano, estava no primeiro. A gente já entrou na luta. E a gente era um casalzinho bonitinho. Todo mundo gostava. Hoje isso conta. Esforçados. A gente tinha uma coisa gozada, Eliane e eu. A gente nem se achava, eram tão pudorados. Tinha um tanto medo. Do que podia, não podia. Do que podia, não podia. A gente tinha medo, quando a gente foi para a EAD, do beijo. Porque tinha um beijo na faixa. De cumprimentar. De cumprimentar, beijando. A gente achava isso muito invasivo. Mas era uma coisa de Sorocaba? Era, era caipirice. Era caipirice. A gente era muito caipira anterior. Era um tranco na mão aqui. Tá louco. Agora, e... Tá louco aqui, né? É, tá. Opa, opa. Mas lá... Mas a gente lembra que a gente tinha essa questão, que nós chegamos a discutir como é que a gente ia se comportar. Porque a gente era caretinha. E a EAD era uma coisa... Era um momento, naquela época, era um momento... O grupo de Santos, eles cantavam canções pornográficas. Era uma coisa ré, né? Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Estava naquele momento. A gente tinha medo de deixar o sol entrar. Opa, deixa esse sol, peraí. Deixa o sol direto aí. De maiô, tá bom? De carção. De carção. Ai, que maravilha. Mas foi incrível. Miriam Muniz era uma professora fabulosa. Miriam Muniz, assim, pô, pergunta pro Neila Torraca, pergunta pro Matheus Nassergali, pergunta pra todo mundo, pra Araciba Labanian, quem viveu com a Miriam. Porra, eu tive essa... Eu acho que esses mestres são tão importantes na nossa vida, né? Porque eles deixam marcas e eu acho que essa é a importância de ter um mestre. Porque quando você tem essa pessoa te forjando ali e buscando o melhor de você, não tem como dar errado, né? É, tem como dar errado, sim, porque era muita loucura. A Miriam, por exemplo, era muito louca, né? Então, ela fazia conclusões rápidas, assim. A gente tinha que, às vezes, tirar a roupa, ficar nu. Os limites mesmo. Os limites, é. Eu tinha laboratório, por exemplo, que a Miriam dava, que você tinha que ter um objeto, que você tinha muito afeto e carinho e não sei o quê. E a gente andava pra aquele corredor, tinha nego com uma boneca, outro com um arquinho, um peão velho, um dente de leite que tinha guardado. Cada um com uma coisa que amava muito. Aí tinha uma hora que iam tomar aquilo da gente, daí chorava pra tomar. Eu confesso que sempre fui meio cínico nos laboratórios. Eu sempre fui meio assim, não me jogava muito, sabe? Você segurava, falava pra mim, você tinha os seus limites. Eu tinha limites. Não é que eu tinha limites. Eu sempre fui meio de não me jogar completamente. Onde vai me levar isso? Será que eu preciso me machucar de verdade pra entender o que é essa dor? Eu não sabia como fazer. Porque tudo que se exige do ator é que a gente finja tanto que fingir que é dor ou que está sentindo. É complicado tudo isso. Essa é uma questão muito... Eu acho importante esse filtro, porque a gente, enquanto artista, é assim. Até que ponto eu preciso apanhar pra saber que vai doer? É, eu não preciso. Preciso apanhar de verdade pra saber que vai doer? Preciso tomar um choque. Preciso tomar um choque. Não, eu já tinha um pouco uma teoria que depois o Antônio Pedro consagrou, que é o seguinte. Se você decorar o texto e não esbarrar no cenário, já está bom. Calma, né? Calma. E eu era aquele cara que queria sentir tudo. Todos nós queremos, né? A gente agarra em frio desencapado pra fazer um papel. A gente quer sentir o pessoal. Puta, eu não sonhei. Eu lembro que eu estava fazendo o Lamarca, que a Camorati perguntou, você já sonhou com ele? Eu não tinha sonhado com o personagem. Errou. Eu fiquei mal. Pô, eu não sonhei. Mas, enfim, esse desejo de ser honesto, de ser fiel aos personagens, né? Mas a EAD foi um momento glorioso. Assim, muita energia. De criar essa base mesmo, né? Você é jovem ali, criando essa base. Eu trabalhava muito. Quer dizer, eu ia pra escola absolutamente exausto, porque eu entrava às oito da manhã na Indústria Votorantim, no centro de São Paulo. Ah, você tinha um trabalho paralelo? Eu tinha um trabalho paralelo. Eu trabalhava das oito da manhã às cinco e meia da tarde na Indústria Votorantim. Ah, no escritório, batendo com o chefe aqui do lado. Olha aqui, tem que entregar. Andando, é. Porque é assim que é, né? E trabalhava pra caramba, daí pegava, ia pra Praça da República, pegava o ônibus e ia pra EAD. Aí era uma hora e meia pra chegar na EAD, a aula começava às sete, às vezes chegava às sete e meia, não dava tempo de comer. Eu tinha bolsa de alimentação, então tinha que comer lá de graça, pô. Então tinha que ser lá, né? Tinha que ser lá, claro, no cruz, descer no cruz já era um problema, depois tinha que ir andando até lá. Aí comia naquele bandejão, era barra pesada, a bandejão sempre foi barra pesada em todos os lugares. Imagina o cruz naquela época, estavam querendo fechar, a ditadura odiava o cruz, o alojamento dos estudantes. Estudar teatro nessa época, como foi isso assim? Estudar teatro... A gente estava fazendo, isso que está, a gente foi fundo na questão do corpo, na piração, no desbunde. Foi a época que tinha que escapar por algum lado. Continuar fazendo, mas encontrar meios, né? É, eu não fui abordado em nenhum momento pela luta armada, por qualquer coisa que deveria estar todinho ali em volta, nas outras unidades. A nossa unidade, como não era... A EAD era um pouco o lugar daqueles caras, dos atores, entendeu? Porque eu acho que a nossa profissão, ela tem uma coisa muito distinta, no sentido de que a gente usa o nosso corpo, né? O nosso meio de expressão, o médico opera lá com os bisturis, o estetoscópio, o músico toca um instrumento, então ele está todo torto. Quanto mais torto ele tiver, até o canto mais legal. Mas a gente não. A gente tem que fazer tudo isso, mas ainda tem que ser bacana, bonito, simpático e tal. E tem que, para que o cara em casa, porra, a gente... Compre a ideia, né? Compre a ideia. Você geralmente é aquilo que você está representando, um pouquinho melhorado, assim, digamos. É o pai do cara, é o avô do cara, é a avó e tal. É o vizinho, o prefeito da cidade. É o vizinho, o prefeito da cidade, mas ele tem uma coisa aí que é assim, que é o dom, digamos, de você fazer isso. E também é o carisma, e o cara falar assim, vou com a cara dele, por exemplo, né? Sim, ele é o mal, é o bandido. Não vou com a sua cara. Não, mas daí ele não vai com a sua cara, não a cara do seu personagem. Não a cara do personagem, sim. Porque a gente fica o tempo todo dizendo que a gente não chega em casa e tira o personagem. Não tira. Não, é você, né? É você, e como ele está no outro que te vê, o espelho do outro para você te bota em você o tempo todo. Te põe para pensar, é. Bota você o tempo todo. Então, você é o que o outro vê e o que você está representando fica lá. Não tem essa de chegar em casa e tirar o personagem. As pessoas dizem isso, é mentira. É mentira. Também é mentira que decorar o texto é a parte mais fácil. Não é. O público sabe. Pô, como é que você faz para decorar tudo isso? Quando eu estou de cor, eu faço. É como o jogador de futebol. Treina, treina, treina. O futebol, ele está bem treinado, ele vai lá e faz. Está fora de forma. Ele está em forma, ele está bem treinado, ele vai e faz. Mas se não está em forma, não foi na academia, não fez perna, não... Então, é isso que é difícil. É o exercício. É o exercício. E o público sabe. Aí, a gente fica mistificando. Ele vem. Ele vem. É como o jogo. Mas ele vem desde que você esteja preparado. Que tem o trabalho. O trabalho que é... Como que faz para decorar o texto? Pessoas falam... Ah, ué, decora, pô. Pega a primeira linha. Decora um longo poema. Pega a primeira linha e repete até lembrar. Depois é a segunda, terceira e faz. Mas a questão é, como você traz a verdade para aquilo que você decorou, para não sair mecânico, para não sair de uma... Para sair da maneira mais natural. Para você é a repetição, é o entendimento do que é aquele cara e você tenta aproximar o máximo de você. Como é que você faz isso? É o jogo, né? É o jogo com o outro, na hora da cena. Mas, às vezes, o outro não te dá. Como você faz? Ah... O que ele dá, você joga. É, você joga com o que vem. E outra, é, você faz... Você faz... A não ser que o cara não já deixa. Não, todo mundo está preparado. Porque parece um ping-pong, né? Ou então, um jogo de peteca. Você não pode deixar a bola cair no chão. E daí, o resto é esse imponderável, que é o público ir com essa cara. Gostar, comprar, né? Comprar, comprar. Comprar o seu personagem. Comprar o seu personagem. Eu acho importante também cuidar do corpo. Ter um cuidado corporal com... Aprender como que é e ficar sempre trabalhando isso, de alguma maneira. Precisa trabalhar o corpo, eu acho. É um todo, não é? Não é só a voz, não é só... Precisa ser um conjunto. É um conjunto. Você tem que estar afiado. Você tem que estar preparado, porque... Bom, eu acho. E a leitura, né? A leitura, o interesse, a leitura dos clássicos... Você estava me mostrando aqui, na sua casa. Agora você está com um acervo gigantesco de livros. Eu estou com uma biblioteca. Eu estou com uma biblioteca gigantesca de livros. Acho que é a melhor coisa da minha vida. Quem está ouvindo é isso. Ele tem um acervo que ele está fazendo agora uma coleção. Então, ele está recolhendo todos esses livros. Então, tem uma parte só de russo, uma parte... Teatro, cinema. Não, mas é que eu sempre fui um garoto que, quando era garoto, eu era ligado em... Porque me perguntam muito isso. Como é que eu faço? Dirigindo aos jovens, digamos assim. Primeiro, envelheçam. Isso é uma coisa boa. E o que eu faço? Tomar notas. Tomar notas. É anotar. O cara está falando, você está anotando. Você está em uma palestra, está na aula anotando. Hoje, a gente anota muito no celular. Onde puder, no bloco de notas. Eu sempre fui um cara ligado no bloco de notas. Então, isso é uma dica. Faz a diferença. Eu faço muito isso. E, para mim, também é um exercício. Eu tenho ali... E, se você não tivesse, consulta. Paulo, vou te entrevistar. Você está lembrando das coisas? Ótimo. Se não estivesse lembrando... Está ali com o bloco de notas. Eu tenho tudo anotado. Exatamente. Eu acho que isso faz... Strindberg. O autor do Senhorita Júlia é Strindberg. Muito bem. Buscou, 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 voltou. Meu Deus do céu. Muito bom. Mas, olha... Bom, mas você me perguntou sobre isso. E a resposta é isso. Tomar notas. Como eu tive uma infância muito doida. Assim... O lugar, as circunstâncias eram, hoje, retrospectivamente, eu percebo absolutamente extraordinários do ponto de vista das dificuldades, mas também das oportunidades, dos estímulos. Eu fui criado num quilombo. Praticamente um quilombo com 95% da população negra. Dos três aos 20 anos, eu passei nesse lugar. Essa é a minha peça, inclusive, é isso. Eu conto esse recorte. Eu não falo da escola de arte. Quando eu vou para a escola de arte dramática, eu paro. Você já viveu tudo isso? É, eu estou... Esse lugar eram, assim, quatro ruas, assim, de terra, num buraco... Em Sorocaba, isso? Em Sorocaba. Num buraco, assim, uma baixada violenta. E minha casa era o ápice, o lugar mais profundo da baixada. Quatro ruas, assim, curtas, de 500 metros. Era como se fosse isso aqui. Só que ali, 95% eram negros e tinha três escolas de samba. Tinha coisas que me marcaram muito. E meu pai, e minha mãe com 15 filhos. 15? 15. E minha avó me obrigando a ajudar a matar o porco. Eu era obrigado a segurar a pata para minha avó enfiar a faca. Então, eu tinha que anotar isso em algum lugar, entendeu? Era terapêutico, eu não sabia, mas foi uma terapia que eu fiz. Eu escrevia desesperadamente tudo. Para tentar entender. E foi o que me salvou. A escrita. Então, você aprendeu a escrever muito cedo, muito jovem. Sim, porque minha mãe era empregada doméstica. E ela me levava para a casa do patrão. E ela já era meio velha. Então, os donos da casa ficavam incomodados com aquele garoto lá, consumindo, comendo pão o tempo todo. Eu estava ali. Aí, eles me arrumaram um jeito, botaram numa escola boa, experimental. E eu tive a sorte de, com cinco anos, entrar numa... Não era normal isso na época. A creche é, digamos, pré-primário. Eu fiz o pré. Fiz pré numa escola. E aí, foi uma bênção. Porque aprendi a escovar os dentes. Minha mãe não sabia nada disso. Minha mãe era uma mulher imigrante que trabalhava na Roça. Quinze filhos. Uma cabeça incrível. E meu pai doido. Meu pai esquizofrênico. Então, meu pai apresentava todo ano uma internação no final do ano. E eu, na adolescência, tinha que internar. Então, era barra pesada. E eu anotava. Toda essa sua vivência na infância, então, foi o que... Foi o que me moldou. É, te moldou. Porque você usa muito disso hoje em dia, não? Quando eu estava na EAD e terminei a EAD, a ditadura também tinha uma secretaria de cultura funcionando muito bem. E mandava professores para dar cursos. E eu me habilitei para dar um curso e dei um curso em Sorocaba. Aí eu tinha traduzido, enquanto eu trabalhava, eu trabalhava no banco e durante o dia eu passava a traduzir, eu traduzi uma peça do Arrabal, que era muito interessante. Você traduzia? Eu não traduzia, mas era em espanhol. E você começou a traduzir? Cariei ali aquele espanhol e traduzi o Cerimônia para um Negro Assassinado, que foi a primeira peça que eu dirigi. Aí eu dei o curso em cima do Cerimônia para um Negro Assassinado. Montei a peça. No curso eu montei a peça. E a montagem foi bacana. Foi para o Festival de Teatro Amador. Eu ganhei prêmio de direção. É, não é. Eu estava vendo isso. Me deu a diretor do Teatro Amador com Cerimônia para um Negro Assassinado. Depois foi o segundo prêmio que eu ganhei. Eu tinha ganhado o melhor ator amador em 71 e em 75 eu ganhei com a cerimônia. Como diretor. Como diretor. Por exemplo, um dos caras do júri era Alberto Guzic. Que era crítico do Jornal da Tarde. Era o principal crítico, junto com o Sábado Bagaldi, do Jornal da Tarde. Então isso foi um estímulo para eu falar. Pô, tem a direção, né? Eu tenho um caminho aí também. Eu acho que é uma coisa que eu faço. É uma certa vocação. Eu sou agregador para dirigir. E eu não tenho ideias preconcebidas e vou recebendo. Vai recebendo. É igual a gente faz no teatro, assim. Tem diretor que trabalha dessa maneira. O que o ator pode te dar? Eu acho que essa é a melhor maneira de construir. Na realidade, eu só organizo para a gente ir junto num lugar. No mesmo caminho. No mesmo caminho. A gente gosta dessa peça. A gente quer passar essas ideias e vamos junto. Então eu só tenho um talento para isso, eu acho. Então aí fui me desenvolvendo para dirigir, estudar os temas e propor. E aí fiz dois filmes. Acho que eu gosto muito disso. Mas tenho a vaidade de aparecer também. Eu gosto de subir no banquinho. Meio de Allen, né? Que está sempre ali presente. Não, eu gosto de ser reconhecido. As pessoas virem falar comigo. Eu gosto de botar a minha cara... Acho que leva uma alegria, de uma certa maneira. Só você ver. Se eu passo andando na rua. Eu vejo o Claudio Adão. O Claudio Adão mora aqui. Jogador do Flamengo. Mora aqui. Passou o Claudio Adão, o meu dia já mudou um pouco. Porque eu vi o Claudio Adão. Eu acho que eu sou assim também para algumas pessoas. O povo viu o Palpete hoje. Dá uma animadinha na vida. É um incentivo. Agora, você falou essa coisa do prêmio. Você ganhou vários prêmios, como diretor e como ator. O que você vê em relação a esses prêmios? Você acha que é um incentivo para você continuar? E você acha que, ok, legal, ganhei, mas... Não, não. A gente é gostoso ganhar prêmio. Olha, para falar a verdade, eu ganhei mais prêmio como diretor... Do que como ator. Do que como ator. O que me grilava. Eu falava assim, vai ver que eu não sou tão bom. Porque como diretor, assim... Teve uma época que eu ganhava assim... Molière, Molière de novo, APCA, Shell... Como diretor. O Mambembe, você ganhou três vezes. O Mambembe, eu ganhei três vezes o Mambembe. Eram prêmios muito importantes. E eu acho que é um incentivo, né? O prêmio é como... Não, é legal, porque... É o reconhecimento do seu caminho, que você está fazendo o caminho certo. Se você não ganhar, tudo bem. Mas, pô, é um incentivo. É como sucesso. Às vezes eu ganhei prêmio, mas a peça não fez sucesso. Geralmente as peças não fazem sucesso. Eu nem queria avisar. Você vê o currículo do cara, vai dizer... Pô, só grande sucesso, só fracasso. Como dizia o Abujamra, né? É mais um fracasso. Enfim, é o que temos, né? Tem essa frase do Henry James que eu gosto muito, que é... Trabalhamos no escuro. Fazemos o que podemos. Damos o que temos. Nossa dúvida é nossa paixão. Nossa paixão é nosso dever. O resto, a loucura da arte. Então, a gente faz o que a gente pode. Se eu pensar que o último filme que eu fiz, que eu dirigi e produzi, A Fera na Selva, teve um público muito pequeno. Pode ter sido... Eu posso considerar isso um fracasso. Mas, se pensar que eu fiz o filme, que ele existe e que ele está lá e que na hora que ele quiser pode ser acessado, que as pessoas... Muitas pessoas amaram. Muitas choraram. É o seu legado, né? É o meu tamanho, digamos. Era o filme que eu queria fazer. Então, era aquilo. Porque tem muito a ver com isso, né? Que tipo de coisa você vai fazer para você fazer sucesso? Não tem jeito. As escolhas, assim. Você acha que é importante essas escolhas? Você, como diretor, o que você escolhe para dirigir? Como ator, os papéis que você... Tem uma importância muito grande essa... A escolha para você é fundamental, assim? É, não. É fundamental. Agora, eu sou péssimo para ler roteiro ou coisa. Na televisão, a gente quase não escolhe muito, né? Porque quando... Te escalam, né? Te escalam e você vai e faz o melhor que você puder. E é ótimo. Mas, no cinema, digamos, quando você é convidado também. Estou livre agora. Não sei se era esse filme que eu ia fazer, mas tem todo esse tempo aqui. Esse dia de diretor eu gosto. Eu vou muito pelas pessoas, né? Quem vai fazer o filme? Ah, tal, tal, tal pessoa. Então, vamos nessa. Então, eu entro geralmente assim. Nem vejo. O Cavana fala assim. Olha, Paulo, tem umas cenas graves, assim, de sexo, não sei o quê. Tudo bem? Eu falo assim. Olha, tudo bem. Vamos nessa, né, Cavana? Mas, é divertido e tal. Mas, eu confesso que eu faço muito as escolhas são por quem é que é. A equipe. A equipe. Quem é o diretor? Filme. Quem é o diretor? Teatro, então, não dá para fazer teatro sem o diretor. Uma galera chata, né? É. E tem que olhar bem o texto também. Tudo, né? Teatro é mais grave ainda, porque é mais tempo de ensaio. Cinema até você faz mais rápido, tal, às vezes. É, teatro da demanda é maior, né? Putz, teatro é uma viagem que você precisa pensar muito bem se é aquilo que você quer fazer, se é aquilo que você quer dizer. Temporada de dois meses. Se é com aquelas pessoas. Repetindo a mesma coisa. Se é com aquelas pessoas que você quer trabalhar. Porque isso também, isso que é o fundamental, né? Porque quando você tem um clima legal de trabalho e tal. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Agora, assim, para a gente encerrar, eu tenho sempre esse momento que eu falo aqui no Eu Ator, que é o seguinte. Você, Paulo, se você pudesse voltar lá atrás e falar para você, Paulo, jovem, qual o conselho você daria para o Paulo, que estaria ingressando nessa profissão? Então, o que você diria para o Paulo? É isso aí. Tomar nota e vai com calma, né? Vai com calma, procura ficar com a espinha reta. Postura. A mente aberta, o coração tranquilo, né? Coisas que já nos falaram. É isso. E eu me cobrei muito, né? E eu me tranquilizaria com relação à minha família também. Que a gente sempre se sentia irresponsável. Eu achava que minha mãe ia morrer. Nossa, minha mãe fazia chantagem para caramba. Mas eu acabei indo para São Paulo, acabei ajudando e foi bom para ela. Teve uma época que eu já estava na televisão também, foi bom para ela. Ela ia na padaria, o pessoal, olha o seu filho. E ela curtiu isso, meu pai curtiu isso também. Ah, eles viveram esse momento, tiveram a oportunidade de viver esse momento. É, deu para eles. Deu para eles. Graças a Deus. Que bacana. Eles tiveram isso, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que a gente vive uma vez só, né? Então, é isso. Se o cara, a Miriam Muniz dizia, se você quer entrar nessa profissão, não entre, não. Não venha, não faça, não dá. É horrível. Pense bem. Eu acho que essa profissão tem esse grau de insalubridade. Desculpe, você já acabou, mas depois você pode... Não, pode ir, por favor. Tem esse grau de insalubridade da profissão que é deformante. Toda profissão é deformante, né? O médico é deformado porque ele olha para você e ele vê as tuas veias, enfim. Mas a nossa é isso. Quer dizer, a gente fica à mercê do cara gostar ou não, da pessoa que está em casa, ou do espectador achar que você é legal ou não. E isso é empatia, é, sei lá, comunicação, tem um monte de coisa. Agora, então, isso deforma a gente, faz com que a gente seja, à toa, inseguro, excessivamente inseguro e vaidoso também. Então, a gente é vaidoso e inseguro. E essa combinação é muito explosiva da insegurança com a vaidade. Porque se você não for inseguro, você não pesquisa, você não vai em frente. Se você não for vaidoso, você não expõe. Então, você fica só pesquisando e não apresenta. Então, a gente vive num lugar perigoso do ponto de vista da salubridade mental. É sempre aquela ansiedade, a nossa profissão é assim, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? É ou você achar que você está jogando um bolão e aí você pisa na bola, enche o caneco e faz um monte de merda. Ou então você também achar que... Eu tenho uma facilidade incrível para ir para esse lugar. Eu estava brincando. Da escuridão? Eu estava lendo o Machado de Assis agora e Bras Cubas, relendo, meu filho está lendo, eu estou lendo para acompanhá-lo. É da A Volúpia do Aborrecimento. A Volúpia do Aborrecimento. É aquele negócio de chururu. A Machado de Assis fala exatamente o que você observa de vez em quando, não tem uma galinha, fica chururu. A galinha é chururu. E eu às vezes entro nesse lugar do chururu. Puta, e aí fica curtindo... Só ganha o prêmio como diretor, queria ganhar como ator. Aí fica curtindo isso, alimentando o jururu. Entendeu? Então, são coisas também que o ator... Se você não estiver com moral, como diz o Nelson Rodrigues, você não sai nem para comprar um picolé na esquina. Entendeu? Então, imagina entrar em cena. Então, você tem que estar com uma moral para você entrar e falar, aí, galera, não sei o quê. Agora, ao mesmo tempo, você tem medo. Então, é isso. É uma profissão complicada que tem esse lado. Agora, é gostoso também, é bom. E também é o seguinte... Como tudo, qualquer profissão tem os prós e os... E você não escapa do que você é, do que você... Do seu destino, do que está traçado também. Por que nós estamos aqui conversando? Exato. Então, isso... Mas foi um prazer enorme. Adorei. É um prazer receber você aqui. A gente teve a oportunidade de fazer Rock Story juntos. Mas a gente nunca se cruzou. A gente só cruzava nas festas. Você estava em outro núcleo. Mas, é, eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Então, obrigado pela oportunidade de bater esse papo e poder incentivar esses jovens que estão começando na carreira ou que já têm uma carreira consolidada e tem... A gente falou de coisas, eu acho que são curiosas, assim, né? Da gente saber da estrada de cada um. O relato da sua experiência é tão bonito. Essa coisa da família, para mim, me tocou demais. Eu estou completamente nessa viagem, entendeu? Eu, há já anos... Depois eu vou te mostrar algumas coisas ali. Eu estou nessa viagem da memória. Fui, voltei lá. E pegar de novo... Não tem fim. Não tem fim. E aí, eu até estou brincando com os amigos. O que você quer fazer? Eu não quero fazer mais nada. Eu só quero contar o que já fiz e ficar falando. É isso. Não, mas eu acho que é isso. É a sua história. Eu acho que é legal esse dividir, compartilhar o que você já viveu de experiência. Era muito doido. Então, às vezes, as pessoas falam assim... Pô, está acontecendo um negócio comigo que é muito maluco. A vida é muito, né? Hoje em dia... E é rápido, né? Não, é muito rápido. É muito rápido. Passa rápido demais. É muito estimulante. Né? As agressões ou, então, as oportunidades, a alegria, né? Tudo muito forte, né? E aí, quando a gente chega nessa altura do campeonato... Eu ia fazer uma peça sobre a morte. Um amigo meu tinha escrito a peça, um cara ótimo. José Rubens Siqueira, um grande autor paulista e tradutor e tal. Ele é uma geração mais velha que eu. Aí, ele fez uma peça sobre a morte. Aí, amigos... Pô, você vai fazer uma peça sobre a morte? Quem vai ver isso? Tá certo. Tavam certos. É um tema pesado. É um tema pesado. Não dá, né? Pra quê, né? Aí, eu falei assim, ah, não. Daí, depois, eu... E tinha lá, eu resolvi fazer uma... Eu falei assim, ah, não vou escrever uma. Ou da biografia... Autobiografia autorizada. Aí, na hora que eu decidi escrever, eu percebi que eu já tinha escrito. Tava tudo anotado, porque eu tomava nota. Só era muito grande. Tinha que enxugar. Que maravilha. Olha. Obrigado. Obrigado. Realmente. Prazer. Que prazer. Tanto história, né? Eu adoro contar história. Eu adoro contar história.